Guilherme, conhecido como Balão, nunca teve companheira no bando. Sua mãe lhe dissera, o dia que tu te amigar, vai ficar de corpo aberto. Está vivo. Passamos o dia, foi o dia de quarta para manhã ser quinta, jogando baralho. Quando foi mais ou menos, o pedicante chegou, era mais ou menos cinco horas da tarde. Fiquei tomando conhaque, cachaça, zinebra e até onze e meia da noite. Depois que ele acabou de rezar o ofício, eu me deitei de novo. Aí nisso ele mandou, amoroso, pegar uns cantinhos de água para fazer um café.